Olá, sou Ana Rita, senadora da República pelo Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo. No Senado Federal, fui a relatora na Comissão de Constituição e Justiça do projeto de lei que garantiu a adoção das cotas raciais e sociais nas universidades públicas brasileiras. Sou também a relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional que investiga a violência contra as mulheres. Estou aqui para pedir o seu apoio e o seu voto para Wagner Lino e para o Luiz Marinho. Em São Bernardo, o prefeito Luiz Marinho e Wagner Lino implantaram o orçamento participativo, reorganizaram a saúde municipal e vão transformar a cidade em modelo de mobilidade urbana. Por isto, nestas eleições, para vereador, vote no Wagner Lino. Vote 13, 110. Para prefeito, vote no Luiz Marinho. Vote 13. Música 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 Música